Dê-lhe as nossas armas, guerreira e arte crítica, o qual é a sua missão? O qual é o refúgio e o seu certificação? Aleluia! São fortes, desligidas, corajosas Quando eu entro na batalha, guerreira e arte a lembrada Porque eu sou longeante, eu moro em Deus do Jeová Guerreiras de Cristo, qual é a sua missão? Proclamar o Evangelho e busca a santificação Guerreiras de Cristo, qual é a sua missão? Proclamar o Evangelho e busca a santificação Guerreiras de Cristo, qual é a sua missão? Proclamar o Evangelho e busca a santificação Guerreiras de Cristo, qual é a sua missão? Proclamar o Evangelho e busca a santificação São virtuosas, abril e botas Chineladas são cheias de bolas, cobras de sangue Como traicas, o sol e o seu talento Elas também usam com toda a vegetação Guerreiras de Cristo, qual é a sua missão? Proclamar o Evangelho e busca a santificação Guerreiras de Cristo, qual é a sua missão? Proclamar o Evangelho e busca a santificação Guerreiras de Cristo, qual é a sua missão? Proclamar o Evangelho e busca a santificação Aleluia! Música 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 É hoje que eu vou defender a bênção que Deus preparou. A bênção está preparada, guardada e segura nas mãos do Senhor. Está dentro de um grande vaso, e o vaso está nas mãos de Jeová. E quando ele for derramado, vai ser inundado todo este lugar. A chave da bênção é glória, quem quiser vitória, glória, glória. Olha, e se você quer ter vitória, glória, 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 glória. A chave da bênção é glória, 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 glória. A chave da bênção é glória, 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 glória. Se você quer ter vitória, glória, glória, glória. O povo forne à lei é seu avô, mas sei que o Senhor vai ser ou não. A chave da bênção é glória, 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 glória. Música 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 Música